Olá povo, tudo bem? Bom, vocês estão, de vez em quando eu faço uns vídeos que me rendem muitos comentários engraçados eu engordando, né, comendo pudim, comendo bolo de não sei o que, tendo êxtases profundos mas eu, falando sério, embora eu cometa aí as minhas licenças poéticas, eu gosto muito de alimentação saudável e pesquiso muito, essa semana eu andei pesquisando muito sobre parasitas e os problemas que eles causam na saúde da gente pesquisando por razões particulares e adversidades que eu enfrento na minha vida pessoal e familiar e acabei caindo em vídeos de um médico chamado Dr. Jaime Brunin e ele ensinou a fazer um remédio natural que eu já tinha ouvido falar muito parece que é ótimo para problemas, parece não, é ótimo, diz ele, né, para problemas cardíacos e também para problemas de próstata e eu estou com hiperplasia benigna de próstata no ano passado eu passei por uma investigação minuciosa, graças a Deus, é uma hiperplasia benigna e esse remédio são 5 cebolas, 3 dentes de alho e meio litro de mel de qualidade eu tomo mel todo dia, o mel que eu compro aqui em São Paulo é uma produtora chamada Pacami, que é nas perdizes, perto do Parque da Água Branca daí você bate no lixificador, faz esse creme, não é uma delícia e você toma 3 colheres de chá por dia, preferencialmente depois das refeições eu comecei a tomar, fica um gosto meio estranho na boca, mas eu não estou me beijando muita gente na boca esses dias, o dia que eu tiver que beijar, de repente eu altero o horário eu tomo depois, né, que eu tiver cumprido essas funções mas é muito legal, vamos ver se vocês enxergam, olha, fica com essa aparência aqui tá vendo? eu estou me sentindo bem, estou tomando há alguns dias e é assim, olha parece um purê de maçã, mas não é aí você toma finge que é bom, porque pensa na saúde enfim, 5 cebolas, 3 dentes de alho, 1,5 litro de mel, liquidificador 3 colheres por dia depois da sua principal refeição, que no meu caso é o almoço então, saúde pra nós, né, beijo